Oi pessoal, hoje eu tô aqui no meu banheiro, me desculpem o ambiente, mas eu vim mostrar pra vocês como eu tiro a minha maquiagem ultimamente. Eu começo, então hoje eu tô com um rimo à prova d'água e tudo mais, então eu começo usando um demaquilante bifásico, que é ótimo pra tirar a maquiagem dos olhos, principalmente o rimo à prova d'água, delineador, essas coisas hoje em dia. Eu gosto de usar, gente desculpa ficar mostrando coisa feia pra vocês, esses disquinhos de algodão, tá? Aí a gente tem que sacudir o demaquilante pra misturar, eu tô dando a Nivea, que eu já resenhei pra vocês, eu coloco aqui embaixo. Coloco só um pouquinho, não precisa ser muito, tá? E encaixa nos olhos. Eu deixo aqui um pouquinho assim, vou pressionando um pouquinho, principalmente nos cílios. Aqui assim com o dedo, ó, onde tá os cílios. Desculpa se a iluminação também não tá muito boa, tá misturada aqui na roupa da LED branca com amarelo. E aí depois de deixar um pouquinho, eu arrasto. Sobrancelha também. Gente, a gente fica horrível, não liga. Eu vou usar também o outro lado. Isso aqui dá para dar mais um pouquinho pro lado pra ajudá-lo. Desculpa as caras e bocas. Gosto de encaixar também o algodão embaixo dos cílios superiores e empurrar pra cima. Vou tirar isso de lado aqui. Vou fazer no outro olho e já volto. Pronto, tirei dos dois olhos. Aí o que eu gosto de fazer também é pegar um cotonete sem nada e limpar aqui. Antes disso também, o que é legal de fazer é você pegar um pouquinho do demaquilante no dedo e massagear assim os cílios. Porque aí você tem noção se o rímel saiu direitinho. Porque quando o cílio estiver molinho, é sinal que tirou tudo. Só molho um pouquinho pra facilitar. E aí você sente. Eu vou pegar papel higiênico pra tirar o batom, antes de terminar de tirar a maquiagem do rosto. Então, voltando. Principalmente se você passou lápis na linha d'água aqui em cima. É legal fazer assim. Se sujar embaixo é porque é inatável. Não sei se algo está estourando, tá? Aí, com o algodão normal, eu não vou usar demaquilante bifásico, eu vou usar demaquilante normal. Coloco um pouquinho. Espalha assim um pouquinho. E retira normal. Ai, desculpa. Peraí. Voltando. Então, remolhe aqui perto do nariz também. E um lugar que as pessoas sempre esquecem, depois, aqui embaixo. Ó. Agora eu vou molhar meu rosto. E aí eu vou usar o sabonete em gel da Nivea. Tá? Esse aqui que eu já resenhei pra vocês. Resenhei? Resenhei. Vou botar só um pouquinho. Vai ajudar a limpar minha pele. Ó. E vai esfoliar também. Porque a gente que usa muita maquiagem. Precisa de esfoliação. Esfolia bem. Sobrando o fio também. O ideal é estar sem brinco, tá? Aqui pra baixo. Esfolia bem. Eu vou sair vermelha. Não se assuste. Gente, é como se eu estivesse, sei lá, fazendo isso com água. Não dói, não sento nada. E agora eu vou lavar. Enxuguei o rosto. Normal ficar com a pele bem vermelha assim. E agora eu vou passar o tônico ou oito estringente. Que é um produtinho que vai atingir bem os poros. Já é uma limpeza bem mais profunda. Eu coloco. Não precisa agitar nem nada. Também um algodãozinho normal. Pego bem pouquinho. E aí coloco. Esse aqui é da Clean & Clear. Tá no finalzinho. Assim que esse acabar eu vou testar o que eu comprei novo. Que é da mesma linha que esse sabonete aqui. Que também tá no finalzinho. É o mesmo da Resenha. Esse aqui ainda é o mesmo da Resenha. Pra você ver como dura. Então assim que esse aqui acabar eu vou passar pro novo tônico. Então eu passo. Eu vou confessar. Que esse tônico. Ele arde um pouquinho. Principalmente quando faz escolhação. Se fosse um sabonete normal. Ele não ia arder. E passo principalmente aqui embaixo. Onde a gente não limpa direitinho. Ó. Viu? Principalmente aqui embaixo. Porque eu passo base. Depois eu venho com o bronzer aqui. Então. Tem que tirar bem direitinho. E no rosto. Não sai nada. Mas eu fico bem vermelha. Como vocês podem perceber. Agora eu vou dormir. Quando eu vou dormir na verdade. Eu não vou dormir agora. Eu tenho usado esse hidratante aqui. Ele é um hidratante pesado. Tá. Ele é bem denso. Tá. Mas a minha pele às vezes fica meio ressecada. Porque eu uso muita maquiagem. Não é ressecada. Sabe descartando em unidades. Então pra dormir. Eu gosto de usar um hidratante mais pesadinho. Porque aí não tem que me preocupar. Se o hidratante vai ajudar a pele a ficar oleosa. Durante o dia. Estragar a maquiagem. Na hora do domingo você não precisa se preocupar muito com isso. E esse hidratante. Ele é um hidratante que eu já tinha aqui em casa. Assim que ele acabar. Que ele também tá acabando. Eu estava pensando. Eu ainda não comprei. Mas eu vim na farmácia. E me interessei por um da Nivea também. Que tem uma linha pra dia. Uma linha pra noite. Cuida da pele. E já previne também algumas coisinhas. Eu não sei. Porque normalmente essas coisas pra prevenção de ruga e essas coisinhas é a partir de 25 anos. E eu não tenho. Tenho 20. Mas me interessei. Esse aqui é o creme de aveia clássico hidratante facial. Para todos os tipos de pele. Com um... E eu nem sabia disso. Protetor solar 15. É da Avene. Acho que muita gente conhece. Esse hidratante aqui. Ele é muito conhecido como hidratante corporal. E tem facial também. Pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. É um vídeo diferente. Num lugar diferente. Com a minha cara toda vermelha. Mas depois que eu passo hidratante e tal. Vai passar um tempinho. Ela vai ficar menos vermelha. Ela fica vermelha. Que é o normal dela. Mas fica menos do que tá. Até porque a gente esfoniou a pele. Passou de stringente. Isso normalmente acontece em qualquer L. A minha já é vermelha. Então fica mais ainda. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau.